Esse movimento nós vamos fazer no crossover, vamos pegar os pegadores de baixo, com as polias baixas, o movimento vai ficar totalmente supinado, ou seja, rotação para fora dos punhos, os cotovelos fechados o máximo possível e a mão não vai ser trazida para frente, tem que trazer na lateral do deltóide, aqui ó, deltóide lateral, esse movimento é específico para a parte interna dos bíceps, porque a pegada vai ficar aberta, o Rafael vai um pouquinho fora do cabo e flexiona sem levantar o cotovelo, é o máximo que flexiona, e volta, alonga total, quando flexionar, para em cima, percebem que o punho, de novo, não tem flexão, só flexão do cotovelo, olha lá, extensão total, flexão total, força maior no dedinho do que no polegar, sempre rodem para fora, esse movimento para a parte interna dos bíceps é como se fosse uma rosca direta, aberta, só que nós estamos fazendo nos cabos, porque ela pesa cinco quilos aqui, cinco quilos aqui, cinco quilos aqui e cinco quilos na extensão máxima, ok? De novo, primeira série, não interessa, ele vai até falência, essa falência é muito bem exemplificada para vocês, sempre o que der, de número de repetições, com controle, se for fora do controle, aí vai passar para aquilo que o Valdemar de Marans detesta, que é a exaustão roubada, exagerada, e passando do ponto do músculo, essas duas últimas repetições, ou duas ou três últimas repetições, é que realmente fazem a diferença, mas com controle, ok? Mais duas séries. Segunda série, de novo, a rosca aberta, o dedinho vai fazer mais força do que o polegar, e ele vai trazer as mãos no deltóide lateral, e não fechar como se fosse um crucifixo. Olha lá, flexão total, tudo que der para dobrar, e tudo que der para estender, mas no controle, sem relaxar, e deixar o peso para a articulação. Esse movimento, lembrando, de novo, parte medial, interna dos bíceps, e de novo, ele vai até falência, eu dou um totó, terminou. De novo, não aumentamos a carga, fizemos com os mesmos três tijolinhos, no caso. Esse movimento também não precisa fazer sobrecarga de piramidal, se você quiser, pode, mas como é um movimento que nós estamos dando tempo de descanso pequeno, fazendo com repetição máxima, desde a primeira, e em terceiro lugar, nós estamos fazendo com controle, sem aquela balançada toda, não é um movimento para isso. Se fosse uma rosca direta, uma rosca alternada, aí nós poderíamos dar uma jogada, e essa jogada fazer altas cargas, ok? Mais uma série. Terceira série, de novo, mesma quantidade de peso, todos os princípios básicos. Percebam que ele vai chegar no limite máximo de flexão que o bíceps permitir. Ele não vai tentar dobrar mais que isso, porque não vai conseguir, até porque com esse volume de braço não dá para você dobrar grande quantidade. Então ele vai até a exaustão, pico do movimento, extensão máxima. E eu vou dar um ligeiro totô nas repetições forçadas, ó. Ele vai chegar no limite de repetição. Roda 10. Isso. Pronto. Dois movimentos, três séries, mesma carga desde o início, sempre indo até a falência positiva, não a falência negativa, ok? E extensão máxima, contração máxima. Nesse movimento, parte interna dos bíceps. O outro movimento específico para altura, tentar isolar os bíceps dos braquial. Terceiro exercício com três séries também.